Uma satisfação muito grande estar voltando a Paraíba, exatamente participar de uma reunião como essa, da maior significação para a história da nossa gente. É uma oportunidade muito boa de, mais uma vez, afirmar que Pedro Fazendeiro e João Alfredo estavam presos comigo no quartel do 15º Regimento de Infantaria, sob o comando da comissão do Major José Benedito Montenegro dos Magalhães Cordeiros. Eu não esqueço nunca esse nome. E estávamos sendo acusados de haver assassinado o fazendeiro Rubens Regis. Rubens era um homem muito corajoso, foi meu colega de turma no Colégio Pio X e foi assassinado. Por coincidência, eu ia entrando no gabinete do senador Rui Carneiro, no Rio de Janeiro, quando ele, com a maior surpresa, me viu e disse você está chegando da Paraíba agora? Digo, não, estou aqui há mais de uma semana. Ele disse, já, pois eu vou lhe dar uma informação. Aqui o jornal, o chão do jornal, estão lhe acusando de ter assassinado o fazendeiro Rubens Regis. Pode me colocar como seu testemunho, que sou eu que estou dando a notícia, senador Rui Carneiro. Depois o próprio governador Pedro Gundim e o deputado Arnaldo Lapaete também se prontificaram a atestar a minha presença no Rio, que não tinha nada a ver com o assassinato na Paraíba. Depois fui preso aqui no dia 6 de abril, preso em Recife e trazido para João Pessoa no dia 9 e no dia 9 mesmo fui transferido para Fernando de Noronha. Mas aqui, depois da volta de Fernando de Noronha, fiquei numa cela ao lado de Nego Puba. E na outra cela, Pedro Fazendeiro. Estávamos sendo acusados de ter assassinado o Rubens Regis. O Nego Puba voltou do interrogatório e disse Vou morrer na prisão. O Major Cordeiro quer que eu confesse o crime que eu não cometi. Foi solto, entre aspas, nesse mesmo dia, à noite, do dia 7 de setembro, foi solto. Até hoje, não apareceu. Com Pedro Fazendeiro, a mesma coisa. Estava preso, acusado da mesma coisa e foi solto também e até hoje não apareceu. Portanto, hoje, eu quero prestar essa homenagem à memória desses dois grandes lutadores, Pedro Fazendeiro e João Alfredo. E essa é uma oportunidade muito interessante, muito importante. Uma reunião como essa, em que os paraibanos relembram o passado e as lutas que aconteceram no nosso Estado. Portanto, mais uma vez, quero lembrar que essas duas figuras que estavam comigo foram soltas, foram entregues ao Coronel Luiz de Barros, da Polícia da Paraíba. Eu vi quando os dois foram entregues e até hoje desapareceram. Então, são denúncias que a gente precisa retornar a fazer, para que a história da Paraíba não passe no escuro o que aconteceu de violência, de maldade na época do golpe militar aqui no nosso país. Portanto, meus amigos, essa é uma oportunidade muito importante que eu quero aproveitar exatamente para denunciar que quem se encarregou de entregar aos matadores, Luiz de Barros, da Polícia Militar, foi o Coronel Cordeiro do 15º Regimento de Infantaria. Então, agradeço essa oportunidade de mais uma vez poder denunciar a Paraíba. Fatos tão importantes para a nossa história do assassinato de dois grandes lutadores pela reforma agrária em nosso país, João Alfredo e Pedro Fazendeiro. João Alfredo e Pedro Fazendeiro. Eu, como agrônomo, observei no campo, naquela época, a injustiça que estava acontecendo, que era o chamado cambão, que era o trabalho de graça. Para o camponês morar numa fazenda, ele tinha a obrigação de dar alguns dias de graça, de trabalho de graça na fazenda, que era chamado cambão, que na Idade Média era a Corveia. Então, nós estávamos aqui no Brasil, na Idade Média, e a luta que na época se dizia que era pelo comunismo, pelo socialismo, foi, na realidade, uma luta pelo capitalismo, sair do sistema feudal para entrar no sistema capitalista. que era o trabalho de graça, o camponês trabalhava e para morar na fazenda e plantar alguma coisa, ele dava dois ou três dias de trabalho gratuito na propriedade, que era o chamado cambão, aqui no Nordeste. E na Idade Média, chamava-se Corveia. Então, meus amigos, aquela luta foi muito importante. E como eu afirmei, quando diziam que era uma luta pelo comunismo, na realidade, era uma luta pelo capitalismo. Nós estávamos no sistema feudal e íamos passar para o sistema capitalista. O trabalhador que trabalhava de graça ia passar a receber dinheiro. E isso era importante, porque milhares e milhares de camponeses trabalhavam, viveram a vida toda, e alguns chegaram a falecer sem nunca ter colocado uma moeda no bolso. Porque o trabalho era gratuito. E isso prejudicava o quê? Prejudicava as cidades do interior. Porque o camponês não tendo dinheiro, não ia à feira, não ia ao comércio, e, portanto, não havia o progresso necessário no interior do Nordeste brasileiro. Então, meus amigos, eu quero, mais uma vez, agradecer essa oportunidade de lembrar a todos vocês a grande luta. E aqui o nosso companheiro está lembrando para falar um pouco da prisão. Eu fui preso no dia 6 de abril, na cidade do Recife, quando estava escondido na casa do então deputado Osmar de Aquino. A casa foi cercada e eu fui preso no dia 6 de abril. transferido no dia 9, pelo coronel L. Biapina. Ele, pessoalmente, me trouxe de Recife para João Pessoa. Da prisão de Recife para João Pessoa. Na saída do Recife, ele parou o jipe que vinha me trazendo, tirou minha roupa, me pendurou em umas cordas e colocou um jornal no ano de Tocofogo. Por felicidade, eu consegui retirar-se. E ele, então, me trouxe para Paraíba e eu fiquei, do dia 6 ao dia 9, preso no 15. E dia 9, fui transferido para Fernando de Noronha, onde fiquei mais de um mês por lá. Depois, fui trazido novamente para as prisões da Paraíba. A prisão do 15, Regimento de Infantaria, era um absurdo. Mas tinha uma prisão no Brasil que merece ainda hoje a homenagem dos prisioneiros, a do grupamento de engenharia, onde o Major Aquino e o Capitão Hernani interrogavam os prisioneiros, mas com o maior respeito. Inclusive, levavam os presos para almoçar com eles no refeitório do quartel. Mas o resto do Brasil era a tortura, a miséria, a morte dos prisioneiros. Portanto, companheiros, amigos aqui da Paraíba, é uma satisfação muito grande para mim voltar ao meu estado. voltar a morar aqui até os meus últimos dias, porque eu já tenho 84 anos e não estou muito longe de dar um adeus a todos vocês. Muito obrigado e agradeço mais uma vez essa oportunidade de me dirigir aos paraibanos e ter a satisfação de estar aqui nesta mesa exatamente com uma figura que eu sempre admirei pela sua luta, uma paraibana que venceu em São Paulo, Luísa Erundira. Então, muito obrigado a todos e estarei de agora em diante à disposição de todos os companheiros aqui na Paraíba, porque é aqui que eu vou ficar até os últimos dias da minha vida.